Saúdo a Amada Igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos, glórias a Deus. Quero tributar a Deus minha gratidão por mais uma oportunidade de estar retornando a Guapó. Estivemos aqui no ano de 2016, nesta mesma data, creio, aniversário também deste conjunto, há três anos atrás. E fico satisfeito que neste ano, até falava com o pastor Josualdo, que me conduz até aqui nesta tarde, e nós nos conhecemos já há alguns anos. E foi quem nos apresentou ao pastor Alcântara, que neste ano, há uns dois, três meses atrás, tive a grata alegria de receber o telefonema do pastor Alcântara, nos convidando para estar aqui nesta festividade e aqui estamos nesta noite. Quero também agradecer a presença do Marlon, que é o nosso aluno ali, do Ipicante, em Campinas, ali na Goiânia. A todos os pastores que estão nos ombriando aqui, que vieram de várias cidades, que pertencem com vizinhas, para estar prestigiando o conjunto da verdade. Ser grato a Deus também pela diretoria deste conjunto, que nos franqueou a oportunidade de estarmos aqui. E a todos os pastores que estão nesta noite, encerrando esta festividade. Aproveitando que estamos sob os pés, vamos ler no texto, que é o texto central deste congresso, que se encontra em Atos capítulo 12. E vamos ler no versículo 1 ao 5. Eu quero entregar sobre o seguinte tema, a oração na igreja primitiva. A oração na igreja primitiva. Atos capítulo 12, versículos 1 ao 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para outros maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a preso, e eram os dias dos astros. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro caternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo, depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração, por ele a Deus. Podemos assentar. Quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, o livro que narra a história da igreja, desde os seus dias primitivos, desde as suas primeiras horas, desde os seus primeiros momentos, que vai transcorrendo todo o conclusivo de como foi que a igreja foi gerada, nós, antes de entrarmos nele, temos que voltar aonde tem a promessa, a promessa de que essa igreja haveria de nascer. A primeira promessa, que essa igreja haveria de nascer, contraída lá no género de Mateus, quando Jesus mesmo disse, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ainda lá em Lucas 24, versículo 47 a 49, ele está se despedindo. São as suas últimas palavras, é o último diálogo com os seus discípulos. E então ele dá uma instrução e uma ordem ao mesmo tempo. Ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder, e em meu nome pregarão arrependimento a todas as nações. Quando nós entramos em Atos, capítulo 1, os discípulos estão receosos. Eles têm umas dúvidas, falhando sobre as mentes, concernente ao tempo em que haveria de ser restaurado em Israel. O tempo nos tem relacionado à última dispensação. O tempo relacionado à volta de Cristo. A volta de Cristo já era uma expectativa nutrida, antes mesmo de Ele ascender aos céus. E eles chegam para Jesus e perguntam, Senhor, quando será, qual o tempo, qual a época que há de restaurar o Teu plano a Israel? Então Jesus responde, não ficais preocupados com tempos ou épocas que eu hei de cumprir esta restauração do Teu plano. Mas, que recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis minhas testemunhas. Aqui começa a igreja. A igreja começa com o quê? Com testemunho. Sem testemunho não tem igreja. Sem pregação não tem igreja. Sem testemunho em três sentidos. O primeiro testemunho, o testemunho dos feitos e das obras de Cristo. E o segundo testemunho, o testemunho que te identifica que tu és cristão. Aquele de Cristo é visto em ti e tu expandece a presença de Cristo. E o terceiro testemunho é o testemunho do Espírito Santo que está presente na tua vida. Agora nós vemos também que a oração era algo principal. Era a ferramenta, era o elemento, era o centro dessa excursão e dessa orientação de Jandu. Porque ele mesmo deixou o legado. Sabe qual foi o principal legado que Jandu deixou na sua igreja? Oração. Sabe o que ele diz na próxima frase? Não se cumpra a minha vontade, mas a tua. E qual é a vontade do Pai? O resgate. O que é o resgate? Porque haver o resgate, haveria o perdão. Averia o perdão, haveria a salvação. Averia a salvação, a igreja estaria nascendo sua base na terra. E ser identificada no que? No calvário. Ser identificada no que? Na palata. Ser identificada no que? Na oração. Vida por ele. Então, Jesus é, Maria. Agora ainda quero eu apresentar para vocês alguns momentos de oração. O primeiro momento que eu vejo de oração em Atos está registrado em Atos capítulo 2. Porque Atos capítulo 2 fala que eles estavam reunidos. Reunidos apartando a promessa. Mas não estávamos reunidos apartando a promessa de uma forma como alguém que está apenas por estar. Não. Eles estavam no cenáculo. Um cento e vinte. Fazendo três ações. A primeira ação, a melhoria do Senhor. A segunda ação, o leão dos necessários. E a terceira ação, e a terceira ação, jejuando. E a cada ação, louvando. E as quatro ações vaziam parte dos cento e vinte. E por isso, que no último dia da festa, acontece a festa do Pentecostes, ali naquele cenáculo. A Bíblia diz que o vento vem chegando. E o vento vem entrando de uma forma preemente no cenáculo. E de repente, línguas repartidas como o que foram. Foram pistas e ouvidas. Por que línguas? Porque a língua tem a evidência do batismo com o Espírito Santo. Por que línguas? Porque a língua está mostrando para aqueles que estavam de fora. Que ali dentro, estava acontecendo algo sobrenatural. Ali dentro, estava quebrando os paradigmas. Ali dentro, estava multiplicando o entendimento daqueles até mais incalcados. Por que? Porque estava ouvindo língua dos meros. Língua dos pardos. Daqueles que eram de pardos. Daqueles que eram da capa sócia. De sirene, da judeia e de todas as regiões daquela terra. Sabe por que? Porque as pessoas falam, mas como é? Que isso é? Não tem conhecimento de língua nenhuma. Eles não têm curso superior. Quem sabe são pessoas simples. E estão agora com os judeus falando língua de sirene. Como os judeus falando língua de catatóxia. Como os judeus falando língua de rosa. O que está acontecendo? Estão embriagados. Quem sabe é pegar um louco. E aí se levanta Pedro. Não. O que vocês estão vendo e não estão entendendo. É cumprimento da profecia do profeta Joveu. E dizem que nos últimos dias os nossos velhos terão sonhos. E os nossos jovens terão visões. E a pessoa entrega a verência a ser como você não passa. E ela glória. E ela cheia de mar. Então a igreja nasceu em doação. Atos capítulo 3 fala também uma outra parte. Que a igreja está ainda mantendo oração. Porque que está em Atos capítulo 3. E os versículos que é Pedro e João. Estavam indo. A hora lontra. Para o tempo. Para a hora da oração. E chegando no tempo. Na porta formosa. Para orar. Lá estava o rendimento. Trinta e oito anos naquela profissão. E eles fizeram. Agora é a oportunidade de mais de uma esbola receber. Estenderam. Estamos esperando esbola. Mas o Senhor não tem esbola. Jesus não está em esbola. Então Pedro e João falou. Olha. Eu não tenho rã. Eu não tenho prata. Mas eu tenho aquilo que eu recebi no Pentecoste. Eu tenho o que eu recebi lá no Pentecoste. Eu tenho o que eu recebi para aquele que eu andei com ele durante três anos. Eu tenho o que eu recebi para aquele que curou a cego. Que curou a paralítico. Que curou a mudo. Que ressuscitou a mortos. Então o Pentecoste se levanta e anda. E o paralítico levantou. Mas ainda agora. Vamos ver agora a igreja já iniciando a orar. Porque em Atos capítulo 4 a percepção começa. Se a percepção começa em Atos capítulo 4. O Sinédio se reúne. Porque começa a ouvir. Pedro e João. Tem dois outros aí. Que dizem que ser discípulos de Jesus. Eles não sabem falar bem direito. E estão pregando ao certo Jesus. Falam que são discípulos de Jesus Nazaré. E estão anunciando com a mensagem. O Evangelho novo. E o que é que nós devemos fazer? O Sinédio, o Conselho. Manda chamar a eles. Nós vamos interlocar. Quando eles são interlocados. Pedro diz. Olha. Pedro e o Senhor. Negado. Porque o Senhor é um pregador prega. Se levar ele para uma delegacia. Não prega mais. Mas Pedro tinha autoridade. Pedro tinha unção. O Pedro antes do Pentecoste. Não era esse Pedro do Imposto Pentecoste. O Pedro do Imposto Pentecoste é o Pedro da autoridade da unção. Olha. Nós não podemos parar. De falar aquilo que vimos e ouvimos. Então. Nós vamos continuar. Então eles levaram uma ameaça. É a primeira ameaça que levaram. E naquele momento também foram levados para ser, quem sabe, até uma condição de uma ameaça. Uma circunstância de uma ameaça de prisão. Mas é a vida desenhada nos quadros. grita a seguir. Que a igreja nesse momento estava reunida. Não sabia ainda que Pedro e João estavam já em uma situação de total angústia e aflição. Sabendo o que iria acontecer com eles naquela cena, naquela cena, naquela prisão. Mas de repente, a igreja estava reunida. E a igreja diz a porquê? Que quando eles oravam, a estrutura daquela casa, daquele templo, tremeu. Tremeu de uma forma como se tivesse acontecido um tempo remoto. Um momento interno. Porque a estrutura das paredes da casa onde eles estavam reunidas. E unidos, irmãos e mulheres e irmãos, tremeu de uma tal maneira de que a estrutura ficou abalada. De repente, rode ou um batido na porta. Vai e olha pela fresta, com medo da perseguição. E olha e enxerga Pedro. Ela quebra palavras e vai. Mas será que não acredita? Chega e fala para alguns. Não, não é verdade. Quem sabe você é uma sombra? Quem sabe você é alguém? Não, não é. E Pedro continuou batendo. E a palavra fala, olha ele, não, não é. De repente, Pedro entra pela porta. E eles veem o resultado da oração. A igreja estava sendo perseguida. A ameaça estava vindo, somos apóstolos. Mas a igreja estava com os joelhos no chão. Atos capítulo 5 fala que Ananias e Safira tentou encarnar, virar, tentar, quem sabe o que é. Isso aqui, a questão do dízimo, o grande Pedro. Põe o pedaço ali, insulta aí, o dízimo da casa do Senhor. Não entregando o dízimo, que vindo a mentir para Pedro. Mas como Pedro, e a igreja orava, havia revelação. E naquele momento, quando a ameaça Ananias chega, Pedro revela. E naquela mesma hora, ele cai morto. Mais tarde, chega a sua mulher e vê o seu marido morto. E a consequência também é que ela vai morrer. Mas atos capítulo 5, lá no final. Nós vamos ver agora a oração. Porque, como está lá, Gabriel, que é um digno, um conselho, e a internação é o que vamos fazer com esses homens. Esses homens pregam uma mensagem, uma palavra que está nos confrontando. Está inquietando a lei. Está inquietando o que nós aprendemos. E muitas pessoas estão seguindo a eles. Nós devemos lançar eles na prisão. Nós devemos matar eles. A escrevão da gabariel me diz, olha, já apareceu aqui deutas. E aqui, seguiu 400 pessoas a ele. Mas o movimento não prevaleceu. E eles acabaram com o silício adito. E deutas morreu. Depois veio Judas, o gabineu. E também algumas pessoas seguiam a eles. E então, não prevaleceu. As pessoas os abandonaram. E Judas também morreu. Agora, se esses homens, a obra que estão fazendo, e ouvinte é de Deus, nada podereis fazer. Porque, por um caso, vocês podem lutar contra Deus. E a Bíblia termina este capítulo 5 falando. E então, em todo o tempo, eles foram levados para o local. Apanharam várias chicotadas. Mas aí, começaram um pouco. Jubilosos. Amigos, estavam jubilosos, alegres. E pela primeira vez, estavam padecendo pela causa do golpeio checo. Enquanto a igreja aparecia. Enquanto muitos estavam sangrando por causa da chicopata. A igreja estava orando. E a glória estava acima de gestão. E aumentava o número. E aumentava o número. E a igreja vizia. Por quê? Porque a vida diz em ato 5. E eles continuavam pregando. E ensinando o evangelho. Com muita autoridade. E ouça a dica. Atos capítulo 6. A igreja também diz. Que agora cresce a igreja. E aí surgiu ali. Uma contenda. E a questão das mulheres. E as triunfas e órgãos. Que estavam sem ter a proteção. Sem ter o amparo. E com os deus. Então, eles tomaram uma decisão sábia. Vamos separar. Sete homens. Homens de homens. Três características. Homens que serão cheios de fé. E coragem. E cheios do Espírito Santo. E aí apresentou-se o corpo de cada um deles. E depois. Tendo eles orado. E como amando sobre eles. Os enviaram. E não foi a decisão dos apóstolos. E nós continuaremos. No escudo da palavra. E na oração. Os apóstolos estudavam e oravam. Os diálogos traziam a obra social. E a igreja. Joelho no chão. Atos capítulo 7. A vida de Donávio e Estevam. O primeiro mártir. Mártir que estava pregando. Como cantando os judeus. Em massa pública. Mas as pernas estavam vindo sobre ele. Enquanto os judeus. Eu te quero. Eu te quero.